De Aldir Blanc, o poema Canção, Resposta ao Tempo Batidas na porta da frente É o tempo Eu bebo um pouquinho pra ter argumento Mas fico sem jeito, calado E ele ri Ele zomba do quanto eu chorei Porque sabe passar Eu não sei Num dia azul de verão Sinto o vento e há folhas no meu coração É o tempo Recordo um amor que perdi Ele ri Diz que somos iguais, se eu notei Pois não sabe ficar e eu também não sei E gire em volta de mim Sussurra que apaga os caminhos Que amores terminam no escuro, sozinhos Respondo que ele aprisiona Eu liberto Que ele adormece as paixões Eu desperto E o tempo se rói com inveja de mim Me vigia querendo aprender Como eu morro de amor pra tentar reviver No fundo É uma eterna criança que não soube amadurecer Eu posso e ele não vai poder me esquecer Eu vou e ele não vai poder me esquecer Eu vou e ele não vai poder me esquecer Eu vou e ele não vai poder me esquecer Eu vou e ele não vai poder me esquecer Eu vou e ele não vai poder me esquecer Eu vou e ele não vai poder me esquecer Obrigado.